Eu não sou mais escravo de ninguém, eu não sou livre, sou liberto pelo sangue de Cristo. Eu não sou mais escravo de ninguém, eu sou livre, sou liberto pelo sangue de Cristo. Se a família não está indo bem, se a saúde você não mais tem, levante para os céus suas mãos e receba agora a unção. A unção de transformação, a unção, a unção de libertação. Eu não sou mais escravo de ninguém, eu sou livre, sou liberto pelo sangue de Cristo. Eu não sou mais escravo de ninguém, eu sou livre, sou liberto pelo sangue de Cristo. Se a família não está indo bem, e a saúde você não mais tem, levante para os céus suas mãos e receba agora a unção. A unção de transformação, a unção, a unção de libertação. A unção, a unção, a unção de transformação, a unção, a unção de libertação. Em nome de Jesus 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 Tchau, tchau.